Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes, para aquele nosso morning drop de hoje. Eu trouxe para nós aqui a palavra muito estranha, que é bury. Vocês vão ver que escreve de um jeito e fala de outro completamente diferente. Eu vou colocar aqui em cima como é que escreve bury. E bury significa enterrar, é sepultar, colocar debaixo de sete palmas de terra, beleza? Credo, né? Mas vamos aos exemplos, vocês têm que saber essa palavra também. Vamos lá! We are here to bury her body, once again. Então, a gente está aqui para enterrar o corpo dela e adivinha quem está aqui, olha lá, me chamando para jogar bolinha. Ah, o fubá, né? Então, nós temos que enterrar o corpo dela mais uma vez, once again. Maybe they did bury some money. Talvez eles realmente tenham enterrado um pouco de dinheiro. Ah, fubá! I'm ready to bury my past. Então, eu estou pronta para enterrar o meu passado. Hmm, não? We should find out who he is and bury him. A gente devia descobrir quem ele é e enterrá-lo. Cruzes, deve ser algum indigente. When you bury someone, it stays done. Então, quando você enterra alguém, é definitivo. Eu achei várias músicas que tem bury no nome. Vou deixá-las aqui na descrição para vocês. E eu volto amanhã para o... Ah, amanhã não. Nossa senhora. Eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Aliás, eu lembrei, não coloquei aqui, mas tem uma música do Ramones, do Ramones, que se chama Pet Sematary. Eu acho que eu vou pôr aqui também, porque tem bury aí na letra, beleza? Então, eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço! Hã?